As testemunhas de Jeová são conhecidas como uma das seitas mais rígidas do Brasil. E depois de analisarmos suas maiores heresias neste vídeo, hoje vamos falar sobre as suas proibições mais bizarras. Mas antes, se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando, mas que aprender a interpretar com facilidade qualquer texto da palavra, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica, Gênesis Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. Uma das proibições mais estranhas das TJs é não aceitar a transfusão de sangue. A base para isso é sua péssima interpretação de alguns versículos de Gênesis, Levítico e Atos que falam sobre não comer sangue de animais. Vocês devem evitar o que foi sacrificado aos ídolos, o sangue, a carne de animais sufocados e a imoralidade. Se evitarem essas coisas, farão bem. Que o Senhor os abençoe. Então, quem desobedece em um momento de vida ou morte a essa proibição, está desassociado ou expulso da seita. E eles levam um assunto tão a sério que costumam guardar na carteira um cartão pedindo que não recebam nenhuma transfusão para o caso de sofrerem um acidente grave e ficarem desacordados. A interpretação deles é errada por diversos motivos. Primeiro, o sangue doado não implicou na morte da pessoa que doou. Bem diferente das leis alimentares do Antigo Testamento, que obviamente implicavam na morte do animal a ser ingerido. E a não ingestão do sangue mostrava respeito pela vida que foi sacrificada. Segundo, a Bíblia condena a mentira. No entanto, algumas pessoas na Bíblia mentiram para salvar a vida de outras e foram abençoadas por isso. Ou seja, mentir é pecado, mas se for para salvar a vida de alguém, é correto. Por isso, mesmo que aceitássemos que a transfusão de sangue é o mesmo que beber sangue de um animal, em uma situação de vida ou morte, essa atitude é correta. Por último, doação e transfusão de sangue são coisas relativamente modernas e não existiam nas épocas bíblicas. Proibir é colocar na boca dos autores bíblicos conceitos que eles não ensinaram. Para as testemunhas de Jeová, aniversários têm origem pagã. Segundo elas, na Bíblia, as duas situações em que se fala de aniversário, alguém termina sendo morto. Em Gênesis 40, 20 ao 22, é falado de faraó concedendo um banquete de aniversário para seus servos após o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros serem libertados da prisão e suas predições se concretizarem. Em Mateus 14, 6 ao 10, é mencionado o aniversário do rei Herodes, durante o qual ele deu uma festa que levou à decapitação de João Batista. Além disso, eles dizem que nem Jesus ou qualquer outro personagem da Bíblia são descritos comemorando aniversários. Aqui o erro delas é ignorar que a Bíblia não contém nenhuma ordem direta que proíba aniversários. E não é uma boa ideia criar regra em cima de visões próprias sobre narrativas bíblicas se não existem outros textos que falam claramente do assunto. Além disso, se formos seguir essa lógica, aniversários são bons, porque foi no aniversário de faraó que se concretizou a profecia de José e foi por meio dela que ele saiu da prisão. Se a Bíblia silencia, então não há base para a proibição. Se não fosse do agrado de Deus, ele falaria sobre isso nas escrituras, visto que comemorações de aniversários sempre existiram. Fazer amizade com pessoas que não são testemunhas de Jeová é altamente desencorajado por elas. Pessoas de fora são chamadas de mundanas e são vistas como uma influência corruptora, independentemente do quão bem elas se comportem. Até as crianças são instruídas a evitar fazer amigos mundanos na escola. E se eles conversam com incrédulos, geralmente é com o propósito de convertê-lo. As más associações não se limitam aos incrédulos. Também se deve evitar fazer amizade com testemunhas que fazem muitas reclamações. Ou seja, as amizades nesta religião são inteiramente condicionais. E se o seu amigo for um desassociado, você não pode falar com ele até que ele seja reintegrado à religião. É curioso perceber que no artigo que eles defendem essa separação, cito o exemplo de amizade de Ruth e Noemi. Mas há um problema aqui. Eles deixam escapar que na narrativa bíblica, essas duas mulheres já eram amigas mesmo antes de Ruth servir ao mesmo Deus de Noemi. É claro que se deve tomar cuidado com amizades. No entanto, novamente, não existem textos na Bíblia com essa proibição. Ficar longe da grande Babilônia significa para as testemunhas de Jeová evitarem os feriados mais populares. O Natal e a Páscoa que são considerados pagãos, já que tem símbolos que se originam de religiões pagãs. Feriados nacionais também são proibidos, porque eles são instruídos a permanecerem estritamente neutros na política. Sentimentos de patriotismo são completamente proibidos. Até o Dia das Mães é proibido, desde que Joseph Rutherford, o ex-líder da religião, considerou uma forma de adoração à criatura. A única comemoração religiosa aceitável é a celebração da morte de Jesus, que é celebrada uma vez por ano durante a temporada da Páscoa. Por não ter amizades fora do grupo, não comemorar aniversários nem feriados, uma testemunha de Jeová acaba sendo isolada de todos que poderiam influenciá-la a sair dessa religião. E essa parece a ideia por trás dessas proibições sem embasamento bíblico. Impedir que cada membro ouça os alertas de outras pessoas e as dúvidas que podem surgir disso. As testemunhas de Jeová também são pacifistas. Elas se recusam a servir nas forças armadas ou ir para a guerra. Também não têm permissão para servir como não combatentes. Em vez disso, pedem serviço civil alternativo. A maioria das testemunhas de Jeová também evitam assumir o emprego que exija poste de armas, pois não querem correr em culpa de sangue tirando uma vida. Todas as guerras são ruins, exceto a futura guerra do Armagedon, que eliminará 99% da população mundial nas mãos de Deus. Essa é totalmente aceitável. Se um dia um país inteiro se tornar testemunha de Jeová, será o fim desse país. Elas não podem jamais desejar converter toda uma nação, porque elas precisam de seguidores de outras religiões para serem protegidas militarmente. Espera-se também que as testemunhas de Jeová permaneçam politicamente neutras em tudo, já que elas acreditam que o reino de Deus destruirá em breve todos os governos. Participar da política é visto como colocar sua confiança nos homens em vez de em Deus. Isso significa que elas não podem saudar a bandeira, expressar suas opiniões políticas ou votar. As testemunhas de Jeová são proibidas de protestar contra o governo. Ironicamente, a Torre de Vigia, organização dirigida pelos líderes das testemunhas de Jeová, tem uma longa história de luta por direitos religiosos nos tribunais. Um apóstata é uma testemunha de Jeová que deixou a fé e agora fala contra a religião. Os membros são proibidos de falar com apóstatas e ouvir o que eles têm a dizer. Os amigos e até familiares e conhecidos que permanecem dentro da organização são instruídos a evitar qualquer forma de comunicação ou associação com o desassociado, exceto em circunstâncias estritamente necessárias. Essa política de isolamento social tem o objetivo de exercer pressão sobre o desassociado para que ele retorne à conformidade com as normas estabelecidas pela organização. Ao privar o indivíduo de interações sociais e apoio emocional, as testemunhas de Jeová esperam que ele sinta falta do convívio com a comunidade e assim seja incentivado a buscar a readmissão. Elas até podem assistir reunião no Salão do Reino, mas não podem falar com ninguém de lá e ninguém falará com ele. Se quiser falar novamente com sua família, deve dirigir-se aos anciãos e pedir para ser readmitido, o que é um processo que pode levar de meses a anos. Entrevistada pela BBC, Terry O'Sullivan, ex-testemunha de Jeová, afirmou que ainda não se deparou com uma ex-testemunha de Jeová que não tenha sofrido de depressão, alcoolismo ou tenha pensado em tirar a própria vida ou machucar a si mesma. As testemunhas de Jeová são governadas por nove homens que estão em Nova Iorque, os principais líderes da seita. Eles são vistos quase que como um canal para Deus e questioná-los é completamente proibido. Os membros devem não somente obedecê-los, mas devem pensar como eles. É proibido discordar deles e quem fizer isso será desassociado com direito a todas as consequências. Obediência é fundamental. Essas são apenas algumas proibições das testemunhas de Jeová. Não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e até a próxima!